Se eu não fosse simples suspiro Talvez o mar me cantasse melodias Mas neste mundo onde eu respiro Há tantos poetas e poucas poesias Quando suspiro de mim se for Serão as nuvens o meu manto Irei só missão cumprida sem dor Na vida fiz-me ausente do pranto Se eu não fosse simples suspiro Talvez o mar me cantasse melodias Mas neste mundo onde eu respiro Há tantos poetas e poucas poesias Quando suspiro de mim se for Serão as nuvens o meu manto Irei só missão cumprida sem dor Na vida fiz-me ausente do pranto